Música Aos poucos os eventos nacionais começam a anunciar o seu retorno no meio dessa pandemia do Covid-19 Em Minas Gerais o primeiro evento a anunciar que está de volta é o Federação Fight A organização já anunciou em seu perfil do Instagram o retorno e alguns atletas confirmados para esta edição Alguns rumores dizem que o evento será realizado em setembro Mas a organização ainda não divulgou a data e nem o local que será realizado o evento Então vamos conferir os atletas que estão confirmados para o card do Federação Fight 12 Live Carlin Soares, Marcos Chaco e Carolina Kerr foram os primeiros atletas confirmados pelo evento Henrique Prota, Thalita Marques, Flávio Baiano, Fabiano Tutu, Johnny Winchester, Arthur Vieira, Lucas Kennero Charopinho e Alessandro Gambolino Integram o card do evento Lembrando que o evento ainda não divulgou oficialmente quais serão as lutas casadas e nem o card oficial do evento Mas com esses atletas confirmados até o momento Tudo indica que teremos uma luta feminina entre a Carolina Kerr e a Thalita Marques A Thalita, filha do lutador de boxe Neném Montanha Tem a sua base é claro no boxe e um pouco do jiu-jitsu com faixa preta Caio Gregório Porém, Thalita nunca lutou o MMA Não fez nenhuma luta amadora e vai de cara estrear no profissional Mas ela já falou que vem com planejamento profissional e muito treino na old school Para fazer a estreia da melhor maneira possível Já a Carolina Kerr, mais experiente dentro dos rings e cages Soma duas vitórias em dois combates de MMA amador O mais recente, o Federação Fight 10 em Nova Lima Se o combate for confirmado, teremos duas atletas oriundas da trocação Duas atletas que gostam muito deste estilo de luta E eu acredito que termina com o nocaute Agora na categoria até 57kg Flávio Baiano, Fabiano Tutu e Lucas Charopinho São os atletas confirmados até agora Já que o Baiano e o Charopinho são da mesma equipe Podemos ter um deles enfrentando o Fabiano Tutu Da Fortuna Fighters lá de Fortuna de Minas E pelo fato do Baiano já ter enfrentado o Tutu Eu acredito que a gente pode ter Fabiano Tutu Versus Lucas Kenner, o Charopinho Vamos então conferir um pouco da carreira dos dois atletas Com 28 anos e natural de Fortuna de Minas Fabiano Tutu vem de vitória por finalização Sobre Robson Wallace na segunda edição do All Fighters Além da vitória, Tutu conquistou o cinturão do Champions Fight Ele que tem o nocaute mais rápido da história do Fortuna Fighters Ao vencer por nocaute Lucas de Jesus Com apenas 12 segundos de combate São 6 vitórias na carreira Sendo 2 nocautes e 4 finalizações De 12 lutas na carreira Apenas uma terminou por pontos Com 29 anos e natural de Matheus Leme Lucas Kenner, o Charopinho Vem de duas derrotas seguidas A sua estreia no MMA profissional Aconteceu em 2016 Com vitória por pontos 60% de suas vitórias foi por nocaute Nocaute técnico ou finalização E a sua mais recente vitória foi sobre o Bruno Akuma No Federação Fight 10 em Nova Lima E agora vamos conhecer os outros atletas Que também estão confirmados para a edição do Federação Fight 12 Live Um evento que vai ter transmissão ao vivo E não terá público Por conta da pandemia do coronavírus Com 10 vitórias e 2 derrotas na carreira Carlin Soares faz a sua estreia no Federação Fight Um dos top 5 da categoria até 61kg de Minas Gerais Carlin vem de derrota por pontos no Future FC 7 Antes disso, o atleta da Cordin Fight Team somava uma sequência de 5 vitórias consecutivas Uma delas conquistando o cinturão do Jungle Fight em 2018 E uma vitória no Brave Combat Federation E o novo campeão da categoria Carlin Soares Então, por enquanto, na categoria até 61kg Nós temos Carlin Soares, Arthur Vieira e Johnny Winchester Confirmados para o Federação Fight 12 Se eu não me engano, já havia sido cogitado em outras edições Uma luta entre o Johnny Winchester e o Carlin Soares Então, pode ser que finalmente vai acontecer essa luta no evento Eu não acredito que seja um combate muito bom para o Johnny Winchester O Carlin é muito mais experiente Mas, para o Johnny Winchester, uma vitória vai ser um marco grandioso na sua carreira Também confirmado no Federação Fight 12 Live É Marcos Chaco, o homem sanatório Ele, que é um dos atletas que mais lutou no Federação Fight Em novembro de 2016, ele venceu por pontos Derley Silva No primeiro evento profissional do Federação Fight Sua segunda vitória veio na primeira edição do All Fights Ao vencer por pontos Gleison Chapolin em 2017 Na sequência, ele venceu Anderson da Silva Santos Não é o famoso campeão do UFC Anderson Silva Mas, é o Anderson da Silva Santos O Chaco venceu ele por pontos No MMA Combat Evento que foi realizado em parceria com Federação E a sua primeira derrota no evento Aconteceu na disputa de cinturão Contra o Gleison Chapolin No Federação Fight 12 em 2018 Depois disso, o Chaco fez duas lutas no Jungle Fight Vencendo uma e perdendo a outra Contra quem você gostaria de ver o homem sanatório Dentro do octógono do Federação Fight? Deixe aqui no comentário Para a gente saber contra quem você gostaria de vê-lo em ação Você gostaria de ver uma trilogia Entre o Chaco e o Chapolin? Quem sabe não aconteça no Federação Fight 12 Mas, o outro atleta que está confirmado até o momento Não é o Chapolin E é o Henrique Prota Então, pode ser que teremos Henrique Prota Contra o Marcos Chaco Se o Marcos Chaco ganhar Quem sabe ele não ganhe a chance de lutar pelo cinturão novamente Contra o Gleison Chapolin Galera, lembrando que esses combates que eu falei até agora Não estão confirmados E podem ser que não aconteçam nessa edição do Federação Fight Estou só fazendo uma análise do que a gente tem até agora Dos atletas que foram divulgados Mas, se eles fecharem essas lutas Teremos boas lutas no Federação Fight 12 E para você não perder nenhuma informação Se inscreva aqui em nosso canal do Youtube Dá um joinha no vídeo que é muito importante E siga o Território do Piniquim no Instagram e no Facebook também Para você não perder nenhuma informação do mundo da luta Transcrição e Legendas Pedro Negri